Eu penso sempre em ti, quando vou sair Também penso muito em ti, quando vou dormir Vão tentar-me seduzir, mas não vou cair Baby eu tô aqui pra ti, conta comigo O que fazes é magia, eu sou a sentir Coisas negativas nunca vão existir Fica relaxada baby, podes dormir Só faço carinho pra tu fazer sentir Ficar tão distante eu não sei, babe Mas a minha rainha é pra sempre, serás o meu amor Gosto quando me chamas de rei, babe Sei que foi em dezembro quando começou o nosso love Meu primeiro abraço que eu te dei, babe Eu não me sentia, mas agora me sento de novo E o segundo beijo também me fez viajar de novo O que fazes é magia É tudo magia O que fazes é magia É tudo magia O que fazes é magia É boi estranho, mas eu gosto O que gostas também gosto O que comes também como O que fazes com esse moço O que fazes na minha cama é muito maravilhoso Mexes com a estrutura e o sistema nervoso Desse moço e você Mexes com a minha cabeça e não consigo esquecer Pede qualquer coisa eu tô disposto a fazer Tô por você, tô por você É tudo magia É tudo magia É tudo magia O que fazes é magia O que fazes é magia É tipo magia É tudo magia O que fazes é magia É tudo magia O que fazes é magia Amém